Eu acrescentei esses slides mais para dar um aviso que ao se trabalhar com o GF2, esse corpo possui algumas especificidades e na verdade acaba não permitindo que a gente tenha um espaço vetorial com produto interno válido. Então eu vou passar rápido por esse slide, isso é mais para ficar como uma referência que eu indico alguns links que eu espero que consigam enxergar. Se vocês tiverem interesse podem dar uma olhada nas discussões que já houve na internet. Mas o que eu quero alertar é que para você ter um produto interno acaba sendo necessário três propriedades. E quando você vai definir esses produtos internos usando corpos de escalares que são números reais ou números complexos, você acaba não tendo problema. Você pode ordenar esses elementos e definir um conjunto que seja de números positivos, números negativos. Mas quando você está trabalhando no GF2, acaba-se não tendo essa noção tão fácil de elementos positivos. Aqui eu dou um exemplo. Então quando a gente soma, vamos supor que nós queiramos dizer 1 é positivo e o 0, digamos, seria o negativo. Se a gente raciocinar dessa forma e pensar que se eu somar 1 mais 1, eu deveria ter algo que continuasse positivo. Se eu fosse mais positivo ainda, quer dizer, maior no sentido de tamanho, mas eu acabo voltando para o 0 no GF2. Então esse fato de eu não conseguir ordenar com facilidade acaba fazendo com que eu possa usar esse conceito de produto interno como o mesmo uso que se faz quando se está trabalhando com números reais. Ou seja, eu multiplico elemento a elemento dos dois vetores que eu estou calculando no produto interno e somo. Então isso daqui é bastante usado. Esse é um produto interno que a gente usa no GF2. Mas ele não permite, quando eu estou trabalhando com o GF2, de eu ter um espaço vetorial, já que ele não atende essa última propriedade aqui de ser positivo definido.